Mesmo que as notas puxam, é meu caminho E as problemas me afligirem, tentando tirar toda a paz Todas, todas, me afastar As f launchesies da liberdade Deitar e deixarão Doce me after behaviour Não me deixe mais mor� Nada mais me separar o seu Pode gerar tempestade e tudo incluso E a dava minha dançada de Deus salvador Quando vai te sobrar, se eu estarei de pé Se passa o meu lugar, eu uso a minha fé Eu tô poderoso, vem me socorrer Vou ver as suas mãos, os sabores morrer Faz uma cia briga que eu possa passar Aquele vento forte, ele vai passar Ele é o meu filho, o bem sempre será Onde para o homem Ele é o meu filho, a dava sua união Ele é o meu filho, o bem sempre será Onde para o homem, ele é o meu filho, o bem sempre será E a dava minha dançada de Deus A dava minha dançada de Deus Ele é o meu filho, o bem sempre será Onde para o homem, ele é o meu filho, o bem sempre será Quando vai te sobrar, não estarei de pé Se o nosso levantar, eu uso a minha fé E o todo mundo é louco, vem me socorrer Vou querer suas mãos, está todo poder Faz uma cia briga que eu possa passar Aquele vento forte, ele vai cessar Ele é o meu filho, o bem sempre será Onde para o homem, ele é o meu filho, o bem sempre será Onde para o homem, ele é o meu filho, o bem sempre será Onde para o homem, o bem sempre será Onde para o homem, ele é o meu filho, o bem sempre será Obrigado.